Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho e acionar a notificação do sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que tenha passado aí um dia dos namorados perfeito. Eu passei aqui com a família, passei com a esposa, recebi amigos em casa, foi bem legal. E na quarta-feira tem meu aniversário, teve o aniversário da minha esposa no sábado. E a gente está aqui trazendo notícias do Flamengo. Infelizmente esse momento do Flamengo, a gente tem datas comemorativas, mas esse momento do Flamengo não permite a gente ficar tão feliz como a gente queria que ficasse. A gente tem os nossos momentos familiares, mas a gente fica para baixo com tudo que está acontecendo no Flamengo. Infelizmente. Eu convido você a conhecer os nossos patrocinadores aqui no comentário fixado. O link está aqui da Outsider Tours. Você pode garantir presença na Copa do Mundo também, na Champions League do ano que vem, esse ano foi um sucesso. Na Libertadores, na final em Guayaquil. Você pode garantir presença em todas as fases da Copa do Brasil. Brasileirão, Libertadores, tudo com desconto do Paparazzo Rubro Negro. Eu entrei em contato com eles aí no WhatsApp e não se esqueça de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. E você que está em Orlando, está na Flórida, visite a loja do Flamengo que fica no mall ali do BB Américas, na International Drive, a loja oficial do Flamengo em Orlando. Sim, tem loja do Mengão nos Estados Unidos e você não vai perder, até porque dá para botar um patch lá de Orlando na camisa, fica sensacional. Bem, já que esse momento é difícil, a gente vai falar desse momento complicado do Flamengo. O Flamengo aí, na frente apenas do Botafogo e depois é só Z4. É uma posição que o Flamengo, desde 2020, né? Tudo bem, são duas temporadas, beleza. Mas que o Flamengo teve e foi campeão em 2020. Era um momento ali de dificuldade e depois o Flamengo foi campeão. Mas o Flamengo não está muito mais acostumado a aparecer no Z4, né? Não está acostumado. E a gente está vendo ali o Botafogo, que joga contra o Havaí, pode passar o Flamengo. E o Flamengo entrando aí nessa... Se perder para o Cuiabá, porque o Cuiabá está no Z4. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar o Cuiabá na quarta-feira. Mas é uma posição que com esse elenco caríssimo, o mais caro da América, a gente não pode estar de jeito nenhum. Não pode estar de jeito nenhum. São muitos erros da diretoria. Ah, mas são trocas de treinador. O treinador também não tinha culpa, não. O trabalho do Paulo Souza não era bom. O trabalho dele não era bom. Mas o elenco também tem muitos problemas e a diretoria tem muitos problemas. E pensando nisso, o torcedor, o Pedro Pessoa, no Twitter, ele criou um abaixo-assinado virtual, uma petição online pela queda de Marcos Braz da vice-presidência de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. O Marcos Braz, que inclusive foi muito criticado por jornalistas, torcedores, na chegada do Flamengo no aeroporto a pressão foi maior em cima dos jogadores. Eu até falei que deveria ser maior em cima do Marcos Braz e do Bruno Spindel, dos dirigentes do futebol. A pressão deveria ser maior em cima deles. Não foi tão grande quanto em cima dos jogadores. Mas isso tudo está movimentando as redes e os torcedores estão querendo e estão protestando contra eles. Olha só. A gente tem aqui, inclusive, vale a gente mencionar que a petição online surge na sequência do presidente Rodolfo Landim receber uma carta apoiada por 120 sócios. Aquela carta que apoiou a diretoria. Então, os torcedores ficaram revoltados com a tal carta e começaram, inclusive, esses novos manifestos e essa petição online que já tem aí. Vou até atualizar aqui agora para ver. A gente jogou lá no nosso Twitter. Olha, nesse momento, 4.893. caminhando para 5 mil assinaturas. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Já é maior do que o número de... Já é o dobro do número de pessoas, de sócios que votam na eleição. E já é, por exemplo, eu vou dividir aqui por 120. 5 mil dividido por 120. E vai ter muito mais, é óbvio. Já é 41 vezes maior do que o número de pessoas que assinaram a carta do Rodolfo Landim lá em apoio à diretoria. Então, o Marcos Braz é o alvo nesse momento. Os torcedores aí fizeram essa petição online. E a gente, inclusive, vai colocar... Se você quiser acompanhar aqui em tempo real como é que está a petição, eu vou colocar aqui no comentário fixado o link da petição online para quem quiser ou assinar ou acompanhar como é que está isso aí. Se você acha que realmente precisa mudar tudo no futebol do Flamengo, você vai ter o link aí para você participar. Então, olha só. O Benja falou o seguinte com relação a esse momento do Flamengo. Ele que a gente teve a nossa live aqui, inclusive o empresário do Pedrinho falou sobre o Cebolinha. Uma notícia aí que tem sido muito divulgada por todos os jornalistas. O próprio Venê também trouxe ontem que o Flamengo estava próximo de... Na verdade, tendo conversas. As conversas estavam sendo encaminhadas. O Flamengo voltando a buscar essa negociação com o Cebolinha depois daquela tentativa frustrada até por causa da questão do Banco Central. Mas o empresário do Cebolinha, que estava aqui com a gente, comigo, com o Benja, ele falou que o Cebolinha está vindo. O Cebolinha está vindo. Ele disse que o Cebolinha estava vindo. E aí, eu já vou falar sobre essa declaração do Benja. Eu só acho importante a gente trazer aqui a notícia que saiu no Bola VIP, que fala que o atleta já teria dito sim para jogar no... Aí, bota um Botafogo, Flamengo, Benfica, avisados e Cebolinha tem destino traçado. Não. Ele, na verdade, desistiu do Botafogo. O Botafogo ficou, primeiramente, disposto a contratar o atleta por empréstimo, mas opção de compra. Mas o clube português não aceitou o modelo. Assim, o Botafogo estava disposto a comprá-lo, mas ouviu que o Flamengo está na frente do negócio e deve contratar o brasileiro. Os valores giram em torno de 83 milhões. Cara, o que eu tinha ouvido falar, eu até participei num programa lá em Portugal, agradecer o meu amigo Pedro Sepúlveda, é que o Benfica aceitaria receber até 13 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. E que não agrada muito ao Benfica a questão que o Flamengo tenta, que é do empréstimo com obrigação de compra e compra parcelada. Mas as conversas estão prosseguindo, estão acontecendo, e todos dizem que o que tem mais chance de contratar o Cebolinha é o Flamengo. Então, olha só, a diretoria botafoguense julga que não tem condição de se comprometer em pagar este valor no momento, segundo o Bola VIP. Cebolinha é tido como um reforço de grande nível e chegaria para ser titular em qualquer um dos dois clubes. O atleta já teria dito sim para jogar no Flamengo, ele se destacou bastante com a camisa gremista e foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros. Eu não sei se a publicação é do Bola VIP, não tem crédito aqui, mas de qualquer forma a gente também vai trazendo para vocês que, segundo eles, o Botafogo está fora da briga. E aí tem as nossas informações aqui, tem informações de muitos jornalistas que estão trazendo diariamente. O Ben já estava comigo, o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, almoçou com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel e com o Bertolucci. E aí, logo depois desse almoço, ele fala que o Cebolinha está muito perto do Flamengo e em determinado momento da live ele fala que eles estavam lá reunidos para negociar. Negociar o quê? Estão negociando a vinda do Cebolinha para o Flamengo. Então a gente já trouxe isso desde quinta-feira na nossa live lá e a gente publicou para vocês em todas as redes e a gente sabe que é um desejo antigo do Flamengo, então acredito que o Flamengo contrate sim o Cebolinha. A questão é, será que o Bruno Henrique fica? Será que o Bruno Henrique sai? É um desejo lá do Jorge Jesus. Está na lista dos 12 jogadores, até o Will Dantas falou que o Benfica tem uma lista com 12 jogadores, inclusive o Cebolinha está na lista, o Benfica, o Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem uma lista com 12 jogadores, inclusive os dois jogadores do Benfica, o Cebolinha e o Pedrinho, estão nessa lista. Aí o Flamengo contratando o Cebolinha. Tem um outro jogador que estaria na lista, o Will não conseguiu confirmar, mas seria o Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique estando na lista e o Flamengo contratando o Cebolinha, é óbvio que o Fenerbahçe vai tentar a contratação do Bruno Henrique. O Flamengo ficaria aí com mais um jogador ali na posição, caso o Bruno Henrique não saia. Então, para falar do que o Benja comentou, é o seguinte, jura que vocês acham que o problema do Flamengo era apenas treinador? Depois do Jorge Jesus veio o Domênic, Rogério Senna, Renato Gaúcho, Paulo Souza e Dorival. São cinco treinadores em dois anos. Isso é muita coisa. O problema do Flamengo não é técnico. O problema do Flamengo é que esse time maravilhoso tinha prazo de validade. O Flamengo tinha que ter feito uma reformulação. Eu não acho que o Dorival vai conseguir dar jeito nesse time do Flamengo. Perdeu de três do Inter e foi pouco. Não. Aí a gente vai falar, inclusive, dos áudios do VAR que vazaram, o Benja, mas não era nem para perder, era para ser um empate. Era para ter pedido demais. Discordo. Dessa é o discordo do Benja. Por mais que o time seja sem atitude, o Inter não criou o suficiente para isso. Inclusive, se fechou lá atrás, se acovardou. Um time sem atitude e bagunçado. O próprio Dorival disse que precisa mudar o comportamento. Eu posso estar errado, mas eu acho que esse ano para o Flamengo é game over. Olha aí. Muitos torcedores pensam como o Benja, que esse ano para o Flamengo é game over. A situação está muito feia. Inclusive, pedem, como eu falei, a saída do Marcos Braz, do Bruno Spindel. E a gente também tem aqui o André Rocha falando que o Flamengo está sendo muito prejudicado pela arbitragem do Brasileirão. Na live lá do All Sport, ele falou o seguinte. A derrota é consequência da falta de comando dentro e fora de campo. Começando pela escalação de Dorival, claramente numa estratégia de sobrevivência. Escalou os mais veteranos e as lideranças do grupo. Escalou o Diego Alves para deixar claro que não tinha nenhum problema entre eles. Tudo isso porque são os jogadores que mandam. Estão abaixo só do presidente. E eles não dão a resposta em campo. E a falta de comando fora de campo, o Flamengo já tem tantos problemas e está sendo muito prejudicado neste Brasileirão. Teve um pênalti claro no Gabigol. Uma cotovelada que não foi marcada. E o pênalti para o Inter, que definiu 3x1, não aconteceu. Há um mínimo contato fora da área. Ele vai tropeçando e cai na área. O VAR tem que chamar para mostrar que não foi. Esse é mais um problema. Elenco envelhecido, time imprevisível. E o Flamengo quando consegue algo, a arbitragem tem interferido porque falta comando. Quem representa o Flamengo na CBF é o Bruno Spindel. Ninguém sabe direito o que ele faz. O Flamengo está sem representatividade na CBF e sem força nos bastidores. O fato é que no ano passado teve 3 pênaltis no Brasileiro, enquanto o Atlético teve 11. E esse ano já teve alguns erros. Então, gente, para a gente completar esse absurdo, ele fala que a luta do Flamengo é para não cair. É um pacote de problemas. A luta é para fazer 47, 48 e se livrar do rebaixamento. Vamos ver o que acontece nas próximas rodadas. Jogo a jogo, ganhar o Cuiabá, para ver em que realidade o Flamengo vai se encaixar nessa temporada. É complicado. A gente passar para vocês aqui agora a questão do VAR, que é esse tema que está amplamente divulgado. O áudio do VAR sobre o pênalti de Mateuzinho em Pedro Henrique, no jogo 3x1 internacional em cima do Flamengo. A Daiane do Santos no VAR, ela fala o seguinte, é bastante claro que ele, Mateuzinho, calça. É perna direita com perna direita. O Braulio, o árbitro, pênalti checado e confirmado. Meu Deus do céu. Onde? Perna direita com perna direita. Gente, vocês estão... Que loucura, velho. Que loucura isso. E ninguém checa. Confirmado sem checar. Perna direita. Onde que tem perna direita? Meu Deus do céu. Gente, ela não está falando daquele toque da mão antes dele chegar na área, não. Ela está falando que teve toque da perna direita com perna direita. Meu Deus, ela está falando que o Mateuzinho fez pênalti com perna direita. Aí é sacanagem, meu irmão. Aí é sacanagem. Comissão de arbitragem da CBF diz que VAR de Inter e Flamengo deveria ter sugerido revisão em possível pênalti de mercado em Gabigol. Pênalti de Mateuzinho e Pedro Henrique, que o VAR também não recomendou a revisão, foi considerado interpretativo. Aí a gente tem aqui, ó, o outro pênalti. Ó, áudio do VAR sobre a disputa de bola entre mercado e Gabigol quando o Gab é atingido no rosto. O VAR, o defensor busca uma referência com o braço, não tem gatilho, não tem jogada faltosa, pode seguir. O árbitro, advertir para ele ter mais cuidado. O mesmo lance é dado um pênalti, o mesmo lance igualzinho é dado um pênalti a favor do Goiás e o jogador do Ceará é expulso. Gente, é uma vergonha, uma vergonha. Eu fico impressionado com o que estão fazendo com o Flamengo. Olha, que loucura, que loucura. Meu irmão, não é possível que eles ainda tentem explicar essa situação. Tá vergonhoso isso aí, tá manchando o Campeonato Brasileiro. Campeonato tá manchado com esse VAR aí, manchado e com esse Braulio. Braulio e Daiane, vocês colocam no jogo do Flamengo justamente quem sempre prejudica o Flamengo. E não tem ninguém no Flamengo para reclamar disso. Cadê o Bruno Spindle? Quando é que ele vai fazer alguma coisa? Tiraram o cacau de lá que estava fazendo. Era o cara que comandava e não deixava acontecer essa sacanagem toda. Cadê, cadê o Bruno Spindle? Onde estão os dirigentes do futebol do Flamengo? Escondidos. Isso é um absurdo. Absurdo. Olha só. A gente teve aqui o Rafinha também participando do quadro Jogou Onde? No esporte espetacular. E ele falando dos companheiros de equipe por onde já jogou ao longo da carreira. E ele comentou de alguns jogadores do Flamengo. O mais engraçado. Aí tem bastante, viu? Cara, tem muito cara engraçado. Meu Deus, aqui no Brasil, pô, Rodinei. Eu acho que ganha de todo mundo. Rodinei, eu acho que não tem jeito. O Rodinei é muito engraçado. Ele é demais. Então, ele elegeu o Rodinei como o mais engraçado. O mais ranzinza. O Arão. É o Arão. O Arão é muito ranzinza. Meu Deus. O Arão é o jogador mais ranzinza que eu já joguei na minha vida. O Arão era terrível. Nossa Senhora. Arão era terrível. E o melhor goleiro, ele deixa claro aí. Eu joguei com umas feras. Joguei com umas feras aí. O Manuel Neuer e depois o Diego Alves. O Manuel Neuer é fenômeno. O melhor de todos. Que moral, hein, Diego? Olha aí. Então, ele falando do Diego Alves e do Manuel Neuer, mas citou o Diego Alves aí como um dos maiores que ele jogou, tanto ele quanto o Neuer. Então, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho e acionar a notificação no sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Saudações, Rubro Negres. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui. E aí E aí E aí